A gente vai acompanhar um caso lamentável que aconteceu ontem Foi no finalzinho da tarde, por volta das 6 horas Isso foi em Passos, região sudoeste do estado Um homem de 27 anos, em situação de rua Completamente exaltado Atiou fogo num técnico de enfermagem dentro da UPA A unidade de pronto atendimento da cidade O motivo para essa crueldade ainda vai ser investigado A suspeita é de que o homem tenha ficado nervoso Porque ele exigia atendimento imediato no local O servidor público atacado Teve pouco mais de 30% do corpo queimado E está internado na UTI da Santa Casa da cidade Já o agressor foi preso Nossa repórter Lúcia Ribeiro Vai trazer detalhes dessa história Vamos ir, balança aí Repare num homem sem camisa E ele parece bastante exaltado Ele anda de um lado para o outro E chega a ameaçar o homem que está de camiseta azul Esse homem é técnico de enfermagem da UPA A cena é presenciada por outras pessoas que estão no local Quando, de repente, o homem lança um líquido Contra o funcionário da unidade Na mesma hora, ele acende um isqueiro E o fogo se alastra rapidamente pelo corpo do técnico de enfermagem Veja mais uma vez A cena é forte e muito rápida Enquanto o servidor corre tentando apagar o fogo O agressor é contido por um outro homem As pessoas se desesperam Veja que para salvar o técnico de enfermagem Que ainda está em chamas Um homem tira a camisa e vai correndo na direção dele Para tentar abafar o fogo Enquanto isso, o agressor é contido ainda no setor de atendimento da UPA A cena foi gravada pelo circuito interno De uma unidade de pronto atendimento Localizada no bairro Santa Luzia Em Passos, no sudoeste de Minas A gente foi acionado via copom, via rede rádio A corrida já estava sob os cuidados médicos E o autor já estava contido numa sala no interior da UPA No momento em que foi mobilizado e conduzido Pela viatura da polícia militar Esse caso aconteceu pouco depois das seis da tarde Já no início da noite Quem causou todo o tumulto foi um rapaz de 27 anos Que já é bastante conhecido no meio policial Esse autor é morador de rua Tem algumas passagens policiais De furto, dano Mas não foi identificado qual seria a motivação A princípio, uma discussão mesmo O autor estaria causando um certo tumulto na UPA E em determinado momento O Douglas tentou intervir E identificar o que estava acontecendo Para resolver o problema Momento em que ele virou as costas E o autor o atacou com álcool E até o fogo por meio de um isqueiro Douglas Antônio Ramos, de 44 anos É o servidor público atacado De acordo com a Santa Casa A casa Douglas sofreu queimaduras de segundo grau Em pouco mais de 30% do corpo As áreas mais afetadas foram o rosto e o braço Ambos do lado direito Já o agressor não ficou ferido Ele foi preso e levado para a delegacia Onde ficou à disposição da justiça Nós tentamos conversar com ele A respeito do intuito dele No entanto, ele se mostrava alterado Talvez por uso de algum tipo de substância Não conseguiu formular as frases Para responder as nossas perguntas Douglas continua internado na UTI Da Santa Casa de Passos Apesar do susto, o estado de saúde dele É considerado estável Como mostra esse vídeo gravado pelo prefeito Da cidade, Diego Oliveira Que fez uma visita ao servidor Estou aqui na Santa Casa visitando O nosso enfermeiro, o nosso grande irmão Douglas Graças a Deus, notícias boas para a nossa população Ele está bem Vamos falar um pouquinho com ele Pessoal, estou aqui com o Dogão Dogão, mando um oi para a turma Está tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus, gente Obrigado pela... Deixa eu te chamar inúmeras mensagens Me perdoa aí que eu não tive tempo de responder Mas eu vou responder um por um Porque eu não estou enxergando direito E... Obrigado pelas orações Obrigado por tudo, hein? Eu só... É, Diego, estou vivo O prefeito é claro que também lamentou Todo esse ocorrido e disse Que esse caso não vai ficar impune É muito importante destacar Que desacatar funcionário público No exercício da função Ou em razão dela Aqui no Brasil é considerado crime E está previsto no artigo 331 do Código Penal A pessoa que cometer esse crime Pode ser presa por seis meses até dois anos A perícia técnica da Polícia Civil já está... Já fez o trabalho de local Está confeccionando o laudo pericial E também vai analisar os vídeos, né? Que foram variados dos sistemas de segurança da UPA Os vídeos com as imagens bastante satisfatórias Paralelo, também faremos O nosso laudo, corpo de delito Direto ou indireto Direto seria com a própria vítima Indireto com os relatórios médicos Dando sequência nas investigações Acreditamos Na tarde de hoje Iremos ouvir mais quatro indivíduos Quatro testemunhas que estavam ali Que são funcionários públicos da UPA E acredito que nos próximos dias Já encaminharemos o inquérito policial Visando a ciência do Ministério Público Que é o titular da ação penal Para que possa dar sequência Na persecução criminal Olha, gente O que precisa aí, viu, doutor? É um delegado firmão Delegado presença Um delegado ostentação Porque se eu sou o delegado Se eu sou o da Polícia Civil Esse rapaz que fez isso Que é um rapaz Que vive em situação de rua Vivia, porque agora vai viver No sistema carcerário Poderia dar a seguinte questão Não só o artigo 331 do Código Penal Que é o desacato ao funcionalismo Publicou Mas também ali Agressão Resistência à prisão Tentativa de homicídio Foi o que ele praticou Contra o técnico de enfermagem Desde o momento que ele joga Álcool ou algum líquido Inflamável E acende um fogo ali Para poder pôr fogo no rapaz Além disso O rapaz aí deveria O Douglas Processá-lo também Ah, mas ele vive em situação de rua Que se vire Que se dane ele Que vá preso E que ele pague Por isso Processa por danos Por agressão Por tudo que for possível Ah, mas ele não vai tirar um dinheiro Vende um rim Se vira Vende metade do corpo dele Ranca as pernas Gente Vocês tem que entender Que não se pode ter dó De vagabundo Não se pode ter dó De assassino Não se pode ter dó De bandido De ladrão De gente que faz maldade Para com o próximo É lógico que não está certo Mas por exemplo Se o cara faz Alguma maldade Alguma treta Contra um banco Contra a receita federal Contra o governo Contra a prefeitura Da cidade dele Tudo isso Ele vai ser processado Ele vai responder E é assim que funciona Com questões financeiras Mas a partir do momento Que o cara faz uma maldade Para com um próximo Para com um funcionário público Com um trabalhador Um enfermeiro Que está lá trabalhando na UPA Que é um pai de família A partir do momento Que esse cara ali Tenta contra a vida do outro Ele não merece respeito E moral nenhuma Nenhuma Merece ser punido Nas penas da lei No último grau O quanto mais agravante E pouco para poder Ele cumprir essa pena Para não pegar só dois anos Para pegar 20 anos Para pegar 10 anos Porque ele tentou matar Esse enfermeiro Esse técnico de enfermagem Um pai de família Trabalhando Para poder atender as pessoas Quando uma pessoa Procura uma UPA Procura um posto de saúde Um posto médico Um pronto-socorro É por conta de urgência E emergência A pessoa precisa De um atendimento Né? A gente entende Mas pelo que você vê Nas imagens Que são muito claras Tinha bastante gente Para ser atendida Que vai no hospital particular Mas muita gente Que tem plano de saúde Que vai no hospital particular Às vezes vai no atendimento Da UPA Porque o atendimento Às vezes é mais rápido Tudo depende do dia Tem dia que está muito seco Você passa na UPA Tem 50 crianças tossindo Tem dia que está chovendo Tem 50 crianças doentes Então gente Vamos respeitar Os nossos Anjos da saúde Médicos Enfermeiros Auxiliares A moça da faxina Da limpeza Recepcionista Que essas pessoas Estão ali Para atender você Que está doente Que está enfermo Que vai procurar Por ajuda É isso que eu peço E peço também Que Deus ajude Que melhore rápido O Douglas É isso que eu faço